Olá meus amores, bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje vou fazer aqui um vídeo sobre as minhas 10 séries favoritas de sempre, que eu penso que nunca fiz um vídeo sobre isto. E eu adoro ver séries e vou deixar aqui 10 séries que são mesmo as minhas favoritas e algumas delas já acabaram, mas vocês até podem nem ter visto. Portanto eu vou deixar aí uma lista de séries para vocês experimentarem ou darem também a vossa opinião ou se são também as vossas favoritas. Vamos a começar sem mais demoras e sem grandes tretas. Eu vou começar tipo da décima para a primeira, mas foi difícil classificá-las, por isso há alturas em que uma está mais acima, outras está mais abaixo, e por isso todas elas eu gosto muito, mas a primeira eu gosto mesmo muito e é a minha favorita de sempre, mesmo, 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 mesmo. Vamos então começar pela décima. A minha décima série favorita é True Blood. Eu não sei se algum de vocês acompanhou. Basicamente é sobre vampiros. Eu gosto de séries sobre vampiros e cenas assim, sobrenaturais. Era uma série que falava da Suki e de uma série de vampiros e que há sangues e bruxas e shifters, que é basicamente os humanos se transformavam em animais e coisas assim diferentes. É uma série, pronto, não é tão leve como, por exemplo, Vampire Diaries. É uma série já um bocadinho mais esperada, mais adulta, mas é uma série que eu gostei de ver. Já terminou também, teve um final engraçado, embora diferente do que eu teria, se calhar, escolhido, porque a Suki e o Bill eram, tipo, um amor gigante e tal, mas depois no final não ficaram juntos os livros, já fiz spoiler. Mas é uma série que vale a pena ver e está no meu top 10, sendo, não sei se há algum de vocês já viu True Blood. Deixem aí nos comentários. Nome lugar temos a série Rosewood, que vai na segunda temporada e é nada mais nada menos que, tipo, um policial com, assim, um romance lá no meio e é entre o Rosie e a Via, que é uma detetive e o patologista, que trata das autópsias e depois eles andam sempre ali no meio de uma confusão. Ela era casada, mas o marido faleceu, então não está muito disponível. Ele é um mulherengo e tem um problema de saúde. Ele anda sempre ali naquele bar e não vai. Mas é uma dinâmica que eu gosto e é um tipo de séries que eu gosto de ver, portanto, não podia deixar de estar no meu top. E o oitavo, Modern Family. Eu acho que toda a gente deve conhecer Modern Family, já tem imensas temporadas, agora eu acho que vai no oito. Eu vou-vos dizer, eu não segui, tipo, tudo desde a primeira temporada até a oitava, todos os episódios sem falhar, mas já vi temporadas completas só que é uma série que às vezes vocês dá para espreitando, estão a ver e para se divertindo ao mesmo tempo. São episódios curtinhos, a dinâmica familiar que eles têm é super engraçada, dá para vocês se rirem, dá para se distraírem. Acho que quando estão assim mais down, se virem a essa série, vão ficar mais ou menos postos. E acho que dá para perceber, mesmo que vocês falhem o episódio ou não tenham visto tudo a 100%, vocês vão conseguir entender alguma coisa porque cada episódio é um bocado independente e ao mesmo tempo não é, porque tem sempre ligações com o passado. Mas dá para perceber e é uma série muito fixe e que eu super vos aconselho a ver, que eu tenho certeza que vão gostar. De certeza que vocês já viram. Em sétimo lugar, e que está também a terminar, a série Pretty Little Liars, que eu comecei a ver já há uns anitos atrás. Ela vai na sétima ou sexta? Acho que é sétima. Vai terminar agora, faltam nove episódios para o final. E finalmente vai acabar a cena da Rei, que andava sempre a ameaçá-las. É uma série que, confesso que amei, eu comecei a perder algum interesse, mas depois aquilo voltou a despertar interesse. No início era muito uma série que capta muito a vossa atenção. É basicamente sobre os cinco amigas e segredos, e segredos bem dark, bem sombrios. E elas vão fazer tudo para proteger a amizade, manterem-se unidas e manter os segredos. Mas uma delas vai desaparecer, depois vai aparecer, e vai ser assim uma salsada. E há sempre coisas novas a acontecer, sempre, sei lá, um acontecimento, vai sempre haver coisas novas a surgir, atrás desse acontecimento. E começam a ligar pontas que vocês não imaginavam que, tipo, alguma vez iam ligar as histórias. É muito fixe, eu aconselho. Em sexto lugar, é que eu já vos falei recentemente, nos meus favoritos de março, tarde da Flash, que estou ansiosa à espera do episódio que vai dar vídeo a 25. Quando vocês virem este vídeo já vai ter saído o episódio, finalmente, porque estamos aqui em casa super ansiosos para ver. Já vai na terceira temporada, nós vimos, primeira e segunda temporada, assim, a correr porque é super interessante, como eu já vos falei. É a história de Barry Allen, que sofria de bullying, até que não conseguia protegir hoje bullies. E, de repente, a uma certa altura da vida dele, ele ganha velocidade incrível, como nenhum outro, ou talvez haja outros, vocês têm que ver a série. E começa a ser um herói e é muito chilo. E também, depois, há romance aí no meio, há muito drama, há sempre coisas surpreendentes, depois há mundos alternativos. Acho que vocês devem ver essa série, porque vão ficar completamente agarrados. E é, sem dúvida, já das minhas séries favoritas de sim. Em quinto lugar, a série Grimm. É uma série que é super diferente do vulgar. Basicamente, Grimm, se calhar, leve-vos a pensar nos contos de Grimm, mas a cena não tem a ver, não. O Grimm é, basicamente, uma figura que mata, ou que foi feito, desenhado para matar Bezen, Bezenz, pronto. Mas nem todos os Bezenz são maus. Alguns até vão ser amigos do próprio Grimm, que é o Nick Burkhardt. E vai ser interessante, porque a história muda muito. O Nick estava, basicamente, a viver com Juliet, mas a história muda. E aquilo dá uma reviravolta. E Juliet, na altura, era uma personagem muito parada, mas depois vai ganhar uma dimensão diferente. E interessante. Pode ou não pôr em casa o humor deles, vocês vão ter que ver. Mas eu ainda não expliquei, afinal, que é um Bezenz. Que é um humano normal, mas, basicamente, eles transformam-se, tipo, em... Não é em monstros, mas alguns são monstros, sim. Mas é em animais e essas coisas míticas, criaturas míticas. E daí que os Grimm existem há muito, muito tempo, para salvar a humanidade desses Bezenz. Mas nem todos são maus. Lá está. Até porque Rosalie e Moreau são do bem. E andam sempre a ajudar o Nick a capturar os que são maus. Porque o Nick é a polícia. E muitos dos crimes que são cometidos por Bezenz. Por isso, às vezes, é difícil de os explicar. Então, só o Nick é que consegue resolver o mistério. Vejam o Grimm, porque vale muito a pena. Em quarto lugar, e sem dúvida das histórias que têm... Sempre coisas novas e novas e novas e novas. Tipo, sempre adicionar coisas novas quando vocês acham que já não vai haver nada diferente. É Once Upon a Time. E é baseado nas histórias que nós conhecemos. Da Cinderela, da Bela e do Monstro, da Branca de Neve. Sobretudo centrado na história da Branca de Neve e do Prince Charming. E eles têm uma filha, que é salvadora, que é a Hermeson. E depois, aquilo... Existem vários realms, várias dimensões. Vários mundos. Estão sempre a surgir personagens novas. É uma coisa incrível. O Aladino, a Bela Adormecida. Estão mesmo sempre a Mulan. Uma da Disney recente com cracóis. E de ruiva, que eu não me lembro. Brave, Indomável. Eu não sei o nome dela mesmo. Vão sempre surgindo na série. E toda a série faz... Continua sempre a fazer sentido. Têm sempre níveis diferentes. E que nos deixam presos à série, sério. É muito, muito fixe. Também têm a parte do capuchinho vermelho. É muito engraçado. Vocês têm mesmo, mesmo que ver. Só vendo é que vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Em terceiro lugar, e é uma série que já acabou há imenso tempo. Mas que continua a ser uma das minhas favoritas. É Desperate Housewives. Eu comecei a ver, se calhar, com 17, 18 anos. Não sei. Na altura já é isso há algum tempo. Mas eu vi todos os episódios, não obstante. Porque deixavam-me, tipo, mesmo presa. As Dona e Ascadas Desesperadas eram inicialmente 5. Mas uma delas aparece logo na primeira temporada. Que é Mary Alice. Com o seu assassinato. E depois tudo começa mistério em volta do assassinato. Ou do suicídio de Mary Alice. Se ninguém sabe muito bem. Então a Susan, a Gabrielle, a Brie e a Lynette. Acho que é assim que se dizia. Elas vão tentar sempre resolver as coisas à maneira delas. E vão fazer muitos disparados pelo caminho. E depois em dramas familiares. Porque todas elas são casadas. Traições filhos. Trabalho. É uma série com muita coisa. Muito completa. Passa-se nos sorbúrgues. É muito engraçada. E depois a cada temporada há sempre mistérios novos. Nunca desaparecem. Então sempre a surgir mistérios. Também já acabou. Eu tenho muita pena. Mas é assim de uma das minhas séries favoritas. Talvez um dia destes. Eu vou lá esperar os episódios. Que eu já tenho saudades das personagens. Achei mesmo uma série brilhante. Tenho pena que tenha acabado. Em segundo lugar. E também uma série que eu já acompanho há imenso tempo. É Grey's Anatomy. Que já vai na temporada 13. Confesso que... Eu continuo a gostar muito. Mas as primeiras temporadas foram muito mais entusiasmantes sobre aquelas personagens iniciais que entraram. O George. Que acabou por falecer de uma maneira mega estranha. E para quem viu sabe o que eu estou a falar. E como souberam quem era ele. Quando ele escreve na mão. O nickname que usavam. Que era 007. Foi assim. Para mim foi o choque maior. Foi a morte do George. E como ele morreu. Pronto. Se este outro lado que ele vai morrer. Para quem está a começar a série. Mas eu acredito que esta série vocês já viram. E já conhecem. Mas sem dúvida é uma das melhores séries sempre. E também tem sempre coisas novas. E a Sunda sabe como nos deixarem lágrimas. Porque aconteceram já tantas coisas dramáticas. Meredith já passou por tanta coisa. Todos os personagens passam por imensos dramas. E depois os casais também vão se trocando entre si. E vão usando os quartos de plantão e tal. Mas é uma personagem dar uma série com... Termos médicos e tal. E eu gosto dessa... Sem dúvida desse tipo de séries com coisas médicas. E depois com os dramas pessoais. Gosto mesmo muito de Grey's Anatomy. E está em segundo lugar nas minhas preferências. Em primeiro lugar é que acabou recentemente a série de Vampire Diaries. Que eu já tenho imensas saudades. E para mim foi um crime quando a Helena saiu da série. Mesmo porque... Pronto, a série era... A história da série é sobre dois irmãos. Os irmãos Salvatore. Stephen e Damon. Que é basicamente o bom e o mau. Ou o menos bom. E Helena. Que era uma jovem. E eles dois vampiros já com uma certa idade. E o amor que... O triângulo amoroso que se vai criar. E depois que se descobre que esse triângulo amoroso não é recente. Mas já vem do passado. Com a vampira Catherine. Que foi a que tornou os irmãos vampiros. E... E Helena é nada mais nada menos que a doppelganger. Tipo a sósia da Catherine. E eles vão voltar a repetir. O mesmo erro de se aproximarem os dois. Pela mesma mulher. E... Todas as perpécias vão se envolver em torno da Helena. A dada altura isso até... Sim. Começou a ser um bocadinho aborrecido. Mas... Acho que podiam ter... Era fixe a Helena não ter saído. Mas como houve... Pronto. Eu não sei se foi devido a isso. Mas houve aquela separação entre o Ian e a Nina. E... Talvez isso tenha prejudicado a série. Ou... O relacionamento deles enquanto... Depois o casal amoroso. E... E se calhar a melhor maneira que eles encontraram foi... Deixar a Helena fora de cena durante um bocado. E se é para... Se foi para no final. Eles daram um final feliz. Pronto. Se calhar foi melhor assim do que ter eles esperado. Porque... Toda a punteria que a Helena ficasse com o Stephen. No início. Mas depois... A Helena acaba por se apaixonar pelo Damon. E o Damon acaba por ser o exemplo... Mais ou menos. De pessoa que a Helena sempre quis. E ele... Mudou por amor. O que normalmente na vida real... Não acontece assim. Mas ele tentou mudar por amor. E a Helena transformou-o. Seria ridículo no final eles não ficarem juntos. Mas felizmente acho que o final... Apesar de não ser dos meus finais favoritos. Mas isso se calhar é para outro vídeo. Acho que foi um final aceitável. Para o casal e para cada personagem. Foi muito intenso. Foi muito bonito. E eu já tenho saudades de séries. E eu sempre adorei séries de vampiros. E sem dúvida que Diários do Vampiro é... Uma série que vai ficar para sempre na minha memória. Porque... Pá. Para tocar dentro. Estão a perceber. Comecei a ver na faculdade. E... Terminei de ver já a mamã. Veja lá. Meu Deus. Os anos passam. Não é verdade? E foi uma série que me acompanhou durante muito tempo. E que durante muito tempo... Eu sempre estava ansiosa para o próximo episódio. Eu sei que muita gente ficou desiludida com a série da Helena. Eu estou incluída nessa... População. Quem mais está incluído na população que ficou desiludida para a série da Helena? Deixem nos comentários. E digam-me o que acharam do final. Eu achei que foi... Mais ou menos. Mas que podia ter sido melhor. Acho que a Kimi Kento. Tem a minha Helena. Estava abaixo do que eles tinham. Na... Na restante temporada. Mas pronto. Faz parte. Mas de qualquer maneira. É das minhas séries favoritas. E... São estas as minhas 10 séries. Tipo favoritas de sempre. 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 E que eu acho que vou gostar sempre. E algumas como vocês viram já acabaram. Para quem não viu. Vão ver. Porque valem a pena. E deixem em séries para eu ver. Porque acho que eu estou a ver. Ou as que eu vi. As que estão mesmo a acabar. E eu preciso renovar o meu repertório de séries. Embora. Eu não tenha tanto tempo. Mas. Continuo a gostar de ver séries. Deixem em séries que talvez eu possa gostar. Tá? E vou fechar a fazer uma parte de uma série que eu também gosto muito de. Mas que só durou uma temporada aí. Também vai estar numa das que eu gosto. Sempre que é Mistérios de Laura. Que era com a atriz Debra Massing. Que eu adorava. Era um sobre crime. E só houve duas temporadas. Eu tenho muita pena. E a segunda temporada acabou em aberto. E depois não continuaram a ser. Fiquei mesmo muito triste com isso. Mas pronto. Foi uma opção deles. Mas. É uma série que eu também gosto. E quem ficou triste com o facto dos Mistérios de Laura terem acabado assim nos comentários. Só queria acrescentar esta. Porque também é uma que eu gosto muito. Eu só não falei dela nos 10. No top 10. Porque. Pronto. Já teve duas temporadas. E pronto. Fiquei triste. Percebem? Se vocês gostam destas séries que eu vos mostrei. Também. Deixem nos comentários. Veem alguma delas. Veem todas. E quais são as vossas favoritas. Mesmo que sejam alguma destas. Ou que não seja alguma destas. Deixem nos comentários. Está bom? Obrigada por assistirem aos meus vídeos. Metam like. Subscrevam o canal. Este quadradinho aqui em baixo. Vermelho. Que diz subscrever. Carreguem. Subscrevam. Ativem as notificações. Sigam-me lá no Instagram. A Patrícia Teixeira. No Insta Stories. Que eu vou estando por lá. A falar com vocês. E vocês vão vendo. Alguns bocadinhos da minha vida. E das coisas que eu faço. No dia ali. Eu aposto que vocês vão gostar. Está? Obrigada novamente. Um beijinho. E até o próximo vídeo.